MOTOBOY Desculpa, Tchê, desculpa, Tchê, nem sabia que era a tua mina, acabou que eu também comia, desculpa, Tchê, desculpa, Tchê, nem sabia que era a tua mina, acabou que eu perdi, tá bom, por alucinar o vermelho, sabe o que quer ver dinheiro, só moço com o bolso cheiro, e eu vou dar de sem medo, só do farol no espelho, sempre chegando em primeiro, sempre chegando em primeiro, MOTOBOY 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 O bagulho é ser um minuto, um minutinho no máximo, precisa ser um clipe não, é só um freestylezinho, risk hold.